O Centro Cultural Justiça Federal apresenta o projeto Quem Faz Samba, uma produção da denberg.com Comunicação e Marketing. É a nova safra de sambistas e artistas da MPB mostrando o seu talento. Quem Faz Samba tem o apoio da Fiat Lux, do restaurante Amarelinho da Cinelândia, do Café Cultural Sacrilégio e das gráficas Crei Fabric e RS Print. O ser é e não pode deixar de ser, já dizia o filósofo, ninguém vai se esconder. O ser é e não pode deixar de ser, já dizia o filósofo, ninguém vai se esconder. Pode fugir da polícia, fugir da milícia, fugir de quem cobra o carnê, mas o ser é e não pode deixar de ser. Pode fugir da polícia, fugir da milícia, fugir de quem cobra o carnê, mas o ser é e não pode deixar de ser. Faço convite, você resistir e diz que não tá nem aí. Lá não tem como negar, você é e não pode deixar de ser. Lá não tem como negar, você é e você está. E não adianta sofismar, fingir. Meu pensamento não, não admitir. Que nossa história chegue ao fim. E não tem como negar, você é e você está. E não adianta sofismar, fingir. Para sempre ficará em mim. Faço convite, você resistir e diz que não tá nem aí. Mas não tem como negar, você é e você está. E não adianta sofismar, fingir. E não adianta sofismar, fingir. Meu pensamento não, não admitir. Que nossa história chegue ao fim. E não tem como negar, você é e você está. Para sempre ficará em mim. O ser é e não pode deixar de ser. Já dizia o filósofo, ninguém vai se esconder. O ser é e não pode deixar de ser. Já dizia o filósofo, ninguém vai se esconder. Pode fugir da polícia, fugir da milícia, fugir de quem cobre o carnê. Mas o ser é e não pode deixar de ser. Pode fugir da polícia, fugir da milícia, fugir de quem cobre o carnê. Mas o ser é e não pode deixar de ser. Falei que o ser é e não pode deixar de ser. Disse que o ser é e não pode deixar de ser. Falei que o ser é e não pode deixar de ser. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau.